Agora vamos falar sobre saúde porque os caminhões de mamografia percorrem o Piauí levando serviços gratuitos para a população. Desta vez os municípios de São José do Piauí, Regeneração e Redenção do Gurgueia serão os contemplados. Vamos conferir. Atualmente os caminhões da mamografia estão realizando exames nas cidades de Bom Jesus, São Luís do Piauí e Amaranche. Esse serviço visa fortalecer a rede de atenção básica para a população feminina na faixa etária de 40 a 69 anos, idade em que se recomenda o exame de mamografia. De acordo com o diretor da Unidade de Controle e Regulação da CESAP, Rodrigo Martins, somente este ano quase 21 mil mulheres foram atendidas por esses caminhões no Estado. De 24 de julho a 31 de julho, o caminhão passa por São José do Piauí. De 25 de julho a 3 de agosto, em Regeneração. E de 29 de julho a 1 de agosto, em Redenção do Gurgueia. Ao todo do ano passado até esse ano foram mais de 91 mil mulheres atendidas. Só em 2024, mais de 21 mil mulheres. É um carro adaptado, um caminhão. Na verdade são três que nós temos hoje. Esses três estão em Amarante, Bom Jesus e São Luís. Realizando esses exames dessas mulheres ali próximo da sua residência, ali próximo de onde ela mora. A mamografia é um exame muito importante para a prevenção da saúde da mulher. No entanto, nós sabemos que não existe mamografia nos 224 municípios. Então, buscando dar um maior acesso, buscando dar uma maior comodidade e conforto a essa população, nós estamos com essa continuação desse programa para ofertar essa mamografia para as mulheres piauienses. E aqui nós deixamos o convite para você, mulher que está dentro dessa faixa etária, que possa procurar o seu posto de saúde, o seu médico da equipe de saúde, e solicitar para que ele faça o encaminhamento para a mamografia. É um exame que é agendado previamente. O município recebe o cronograma, a quantidade de mulheres previstas, e eles fazem esse encaminhamento via sistema de regulação do estado do Piauí, onde a mulher vai lá no dia e hora marcada realizar o exame. Lembrando que cada caminhão desse tem a capacidade de atender no máximo 80 mulheres durante o dia.